A menor solução inteira dessa inequação aí é quanto? Então, vamos lá. Para eu saber qual é a menor solução inteira, eu tenho que saber quais são as soluções inteiras aí dessa inequação. Beleza? Então, como é que eu resolvo esse tipo de inequação? Primeiro, eu vou encontrar os zeros dessa equação. Eu vou trabalhar aqui primeiro com a equação para saber onde que ela é igual a zero. E aí, depois, o que eu faço? Eu estudo o sinal. Eu vou ver onde ela é positiva, onde ela é negativa, e aí eu vou saber qual é a parte que eu quero. Mas primeiro eu tenho que saber onde ela zera. E aí, para eu descobrir o valor do zero, dessa equação, dessa função quadrática, enfim, o que eu vou fazer? Vou resolver por Bhaskara, né? Que essa é uma equação completa. Ah, professor, dá por soma e produto. Dá por soma e produto. Bem mais rápido. Mas para quem não está aí familiarizado com soma e produto, normalmente vai por Bhaskara. Então, eu vou fazer por Bhaskara aqui rapidinho, tá? Então, primeiro, né? Quando eu tenho uma equação aí do segundo grau, a gente tem três coeficientes. Mais bx mais c igual a zero. Certo? O ABC. E aí, a gente vai ver quem é o A, que é aquele número que está antes do x. Então, o A aqui está escondido. É o número 1. O B é o que está antes do x, ó. Então, é o menos 1. E o C é o número que está solto, que nesse caso aí é o menos 12. Feito isso, vamos aqui usar as fórmulas de Bhaskara, tá? Da fórmula de Bhaskara, que é B ao quadrado menos 4AC, tá? E aí, agora a gente vai substituindo. Então, Δ é igual ao B, que é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é menos 12. Tá? Só substituir os valores. Então, Δ vai ser, ó. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1, vezes menos 12. É o menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. E aqui, o Δ deu 49. E a felicidade, quando o Δ dá aí um quadrado perfeito, tá? Porque quando a gente vier aqui para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, eu vou ter aqui para encontrar finalmente o valor do x, a gente vem com a outra fórmula, que é menos B, mais ou menos, raiz de Δ sobre 2A, tá? E aí, substituindo, a gente vai ter menos o B, que é menos 1. Então, é menos menos 1. Mais a raiz de Δ, que é 49, sobre 2, vezes o A, que é 1. Certo? Então, menos com menos vai dar mais. Então, mais 1. Mais ou menos. raiz de quadrado de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, 2 vezes 1 é 2. E aqui, a gente separa em dois casos, tá certo? Um com mais ou menos sendo positivo, e o outro com mais ou menos sendo negativo, tá? Vou só botar um mais aqui, bonitinho. Então, o positivo vai ser 1 mais 7 sobre 2, e o negativo, 1 menos 7 sobre 2, tá? Então, 1 mais 7 vai dar 8 sobre 2, que é 4. 1 menos 7 vai dar menos 3 sobre 2, que é menos 3. Beleza? Então, eu encontrei as soluções? Não, tá? Eu encontrei os valores onde essa função aí, posso chamar de função, vai ser 0, tá? Então, se eu montar aqui um plano cartesiano, só para a gente ter uma ideia, eu teria o ponto menos 3, e eu teria o ponto menos 4. Então, esses são os pontos em que o gráfico aqui dessa função vai passar no eixo x, certo? ou seja, onde ela se anula, anula, tá? E aí, como essa aqui é uma equação aí, uma função do segundo grau, ela vai ser côncava para cima ou côncava para baixo, ela é uma parábola, tá? E isso, quem define se é para cima ou para baixo, é o valor do a. Como o a aqui é 1, ou seja, positivo, ela vai ser côncava para cima. Então, ela vem lá de cima, passa aqui pelo menos 3, vai fazer aqui a volta e vai subir, né? Ficou horrível, ficou horrível, mas o que importa é a ideia, tá? Minha parábola está aí, beleza? Com ela desenhada, a gente consegue ver muito fácil que nessa parte aqui, antes do menos 3, ela está para cima do eixo x, depois do 4, ela também está para cima do eixo x, ou seja, nos extremos, ela é positiva. Entre o menos 3 e o 4, a gente pode ver claramente que ela está abaixo do eixo x. Então, nesses pontos aqui abaixo, ela é negativa, tá? Então, ela é positiva até chegar no menos 3, aí zero, negativa até chegar no 4, aí zero, e positiva depois do 4. Como aqui na nossa pergunta, ele quer os valores em que ela seja o quê? Menor do que zero, ou seja, negativa, se eu quisesse só a solução dessa inequação, como é que seria a resposta, né? Seria entre menos 3 e 4, tá? Essa seria a solução dessa inequação solta, tá? Mas ele fez algumas perguntas a mais. O que ele quer? Ele não quer todas as soluções. Ele quer as soluções, ó, voltando, inteiras e a menor delas. Se eu quisesse somente as soluções inteiras, quem que seriam? O menos 2, porque o menos 3, ele não está incluído, olha aqui, ó, é um sinal de... Ele é extremamente menor, então é menor do que zero, é extremamente negativo, tá? Não é negativo ou igual a zero, né? Se fosse igual a zero, estaria aquele sinal assim, menor ou igual, tá? Então aqui eu vou pegar só o menos 2, o menos 1, o zero, o 1, o 2, o 3 e o 4 não, né? O 4 já está igual aí ao 4. Ele não quer igual. Ele quer entre o 3 e o 4. E desses, o menor é o menos 2. Beleza? E aí acabou. Tá? Menos 2, letra B, de baixo, cara. E aí